Nesse vídeo nós vamos falar sobre delivery. Se você está abrindo o seu delivery ou então já está com a sua operação em andamento e quer mais dicas sobre como divulgar, sobre como fazer o custo do seu produto, como criar um cardápio mais atrativo, melhorar a sua comunicação para gerar mais resultados, vem comigo nesse vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Darlan Evandro e seja bem-vindo para mais um vídeo. Recentemente eu fiz uma pesquisa aqui no canal e também lá no meu Instagram perguntando se vocês queriam uma sequência de vídeos sobre delivery. Tivemos mais de 1.300 votos, fiquei impressionado com a participação de vocês, agradeço o voto de cada um e mais de 90% votaram positivamente para que falássemos sobre delivery. Então aqui estamos, estou montando alguns vídeos vídeos sobre esse tema com o objetivo de compartilhar um pouquinho da minha experiência em marketing e tentar ajudar você que tem um delivery ou está pensando em montar um. E antes de começar preciso dar um recado muito importante que é, se você ainda não tem um site, um e-mail profissional para sua empresa, essa é a hora de profissionalizar ainda mais sua presença na web. Ter um site, um e-mail personalizado, além de aumentar sua presença online, você passa muito mais credibilidade para o seu cliente. E nisso a Hostgator, parceira aqui do canal, pode te ajudar bastante. A Hostgator possui uma hospedagem de sites do tamanho da sua ideia, que conta com registro de domínio, criador de sites, instalador automático de aplicações, certificado SSL grátis, contas de e-mails ilimitadas, diversas outras funcionalidades. Eu vou deixar um link aqui na descrição com um tutorial passo a passo de como você pode criar o seu domínio e e-mail profissional. Links aqui na descrição. Então vamos lá. Só para deixar bem claro, eu, Darlan Evandro, eu não tenho um restaurante, uma loja de roupas, mas eu sou formado em marketing. Eu trabalho com marketing digital desde 2014 aproximadamente. Então a ideia dessa série é compartilhar um pouquinho do que eu sei da minha área de atuação para que você aplique no seu restaurante, cliente, na sua loja, no seu delivery para atrair mais clientes, dicas de como você pode melhorar a comunicação, como você pode melhorar a divulgação da sua empresa, entre várias outras dicas. Então vamos lá. No meu ponto de vista, quatro coisas são fundamentais para que o seu delivery, o seu estabelecimento consiga gerar resultados no delivery. Os quatro pontos são produto, preço, identidade visual e divulgação. Só dando uma pincelada, uma introdução do que nós vamos falar nesses quatro pontos. Produto. Você precisa ter um produto bacana, um produto que chame a atenção, um produto que seja possível também de ser trabalhado no delivery. Se você não tem algo assim, você vai precisar criar um produto e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho nesse vídeo ainda. Segundo ponto, preço. Se o seu produto está fora de preço ou está caro demais ou então não fecha as contas no final do mês, também fica complicado de viabilizar a operação. Então nessa série eu também vou te mostrar como você pode calcular o custo do seu produto. Inclusive vou te dar uma ferramenta gratuita para fazer isso. Identidade visual. Se a empresa não tem um visual bacana, se não tem uma logo, por mais simples que seja, um cardápio ou um catálogo de produtos bem apresentável, uma foto bem trabalhada que dê vontade de comprar o produto, também fica difícil de atrair a atenção do seu cliente e consequentemente vender o produto. Último ponto, divulgação. Você precisa oferecer seu produto, vender seu produto, mostrar, falar que ele é bom, falar por que que você faz isso, por que que sua empresa é melhor da cidade em determinada coisa. Enfim, você precisa divulgar o seu produto da maneira correta. como diz o velho ditado, quem não é visto, não é lembrado. Provavelmente essa série serão vários vídeos, porque fica um pouco difícil falar de forma superficial de um assunto um pouco complexo como esse. A ideia é entregar o máximo conteúdo possível, um conteúdo simples e que seja aplicável de maneira rápida. E caso você já tenha conhecimento em algum desses tópicos, é só passar para o próximo vídeo, beleza? Pessoal, um ponto muito importante, presta bastante atenção no que eu vou falar. falar. Nós não vamos falar aqui sobre plano de negócios, local do seu estabelecimento, equipamentos que você precisa ter, motoboy para entrega, entre outras coisas que são fundamentais para que seu delivery tenha sucesso. Vamos partir do princípio que você já tenha um planejamento mínimo, um plano de negócios, o que é fundamental em qualquer negócio, não só para o delivery. Caso você ainda não tenha um plano de negócios, você pode buscar uma consultoria gratuita no Sebrae aí da sua cidade, eu tenho certeza que isso pode ser muito vantajoso para você. Vamos agora falar do primeiro ponto que é ter ou criar um produto que seja possível vender pelo delivery. Pode parecer óbvio, mas o seu produto hoje, o que está no seu cardápio, na sua vitrine, é possível comercializar via delivery? Grande parte dos produtos provavelmente funcionam para delivery, em outros casos vai ser necessário fazer uma adaptação ou outra. Ah Darlan, mas sopa não dá para vender pelo delivery. Dá sim, tendo a embalagem correta, é possível vender sopa. Ah Darlan, mas eu tenho uma sorveteria, também não dá para vender por delivery. Dá também, existem exemplos incríveis de sorveterias que vendem por delivery. Ah Darlan, mas eu tenho uma churrascaria e só trabalho com rodízio. Também dá para vender rodízio, a questão é que será necessário fazer alguma adaptação. Ou você adapta o seu produto, ou você cria ali um novo. Quando eu digo criar um novo, não é desenvolver um produto do zero, totalmente novo, mas fazer uma adaptação, uma variação que consequentemente vai dar origem a um produto novo. Um exemplo para isso. Existe uma onda muito grande de empresas criando kits para o próprio cliente montar o produto final em casa. Se você der uma breve pesquisada na internet, você vai encontrar diversas coisas como massas, hambúrgueres, sobremesas, petiscos, enfim, uma infinidade. Aqui na minha cidade, por exemplo, tem um açougue que fez o kit hambúrguer. Açougue normalmente não vende o hambúrguer, o lanche pronto eu digo. Mas o pessoal, o que eles fizeram? O kit hambúrguer. No kit vem o pão, vem o queijo, hambúrguer, que daí no caso é a carne do próprio açougue, vem bacon e daí eles fizeram o kit hambúrguer. A pessoa compra e monta na própria casa. Eu vi também uma reportagem de um chefe fazendo kits com massas. Se não me engano, esse conceito se chama Cook & Go, que praticamente é delivery de ingredientes para as pessoas fazerem a receita na própria casa. Então, no kit tem lá massa de macarrão pré-cozida, tempero, molho, legume, entre diversas coisas lá que eu não lembro agora. Então, a ideia é entregar algo que a pessoa possa montar em casa, como se fosse um chefe. Existe também salada no pote, como se fosse uma mini refeição, uma refeição mais fit, que também pode se tornar um negócio. Até saiu uma reportagem esses tempos, se eu não me engano, no Estadão, falando lá que o segmento de empresários que estava faturando bastante só no segmento de salada no pote. Então, talvez pode ser algo interessante, que foi só uma adaptação. Eu vou tentar encontrar todos esses links que eu estou citando aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa clicar e ver essas reportagens, tirar alguns insights, algumas ideias disso. Então, qual que é a ideia? Se o seu produto não se encaixa, você precisa adaptá-lo, sempre pensando na simplicidade. Fugindo do segmento de alimentação, lojas de shoppings fizeram o drive-thru para as pessoas comprarem por telefone ou WhatsApp. Daí elas passam lá no shopping e retiram as compras. Então, provavelmente é possível se adaptar, talvez seja necessário um pouquinho de criatividade para encontrar o produto perfeito para o delivery. Então, esse primeiro vídeo foi só uma introdução sobre essa sequência de vídeos sobre delivery que nós vamos falar aqui no canal e também falando um pouquinho dessa questão do produto. Esse primeiro tema é para te ajudar a pensar em um produto, seja um novo produto, uma adaptação do que você trabalha atualmente. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Muito em breve vão sair os próximos, onde nós vamos falar sobre como formar o preço do seu produto, vamos falar sobre identidade visual, cardápio, divulgação. Eu tenho certeza que os vídeos serão úteis para você. Deixe seu comentário aqui também, porque é muito importante saber o que vocês estão achando desses vídeos. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.